Alô você que abriu esse vídeo sabendo que o conteúdo é de qualidade, e alô você também que não me conhece que abriu sem querer e está se preparando para ir embora, vai embora não tem coisa de qualidade aqui para você, sobre essa moedinha x réis de cobre que de repente você pode ter, ou alguém da sua família, seu pai, sua mãe, ou um avô, ou um tio, compartilha esse vídeo, não esqueça daquele like, daquele joinha, que não custa nada para você, mas para a gente, não estou pedindo só para mim, em nome de todo mundo que faz, cria conteúdo, esse like, esse joinha é muito, mas muito importante para a gente pessoal, outra coisa também, desde quando tiver um tempinho, dá uma olhada na descrição, tem muita coisa importante nas descrições, é onde você aprende a conhecer o criador do conteúdo, E outra coisa também, as comerciais, as propagandas, tem coisas interessantíssimas, muito importantes na sua vida, muita gente muda o seu paradigma, muda a sua vida, se redescobre, se reinventa, através de uma propaganda, ou de uma palestra, através de uma informação, ou de algum produto que pode ser de primeira necessidade, que você esteja precisando, então as moedinhas aí que estão na moda novamente, estamos aí do bicentenário da independência, então essas moedas antigas, lá do Brasil Colônia, do Brasil Tempo do Império, essas moedas de cobre, voltaram a ser muito procuradas por colecionadores, então eu vou fazer um vídeo aqui, explicando alguns detalhes, isso aqui também é X-Réis, então quero que vocês entendam, que essas moedas, algumas foram cunhadas aqui na casa da moeda do Brasil, antigamente tinha casa de, as famosas casas de fundições, tinha na Bahia, tinha em Minas Gerais, tinha em São Paulo, tinha em Goiás, tinha em Mato Grosso, e algumas também, como essas daqui, veja bem, vou virar aqui, como essas daqui, elas foram cunhadas na casa de Lisboa, Portugal, tá, isso aqui foram cunhadas na casa de Lisboa, Portugal, tá, mas como você descobre isso nessas moedas aqui, aqui, é a esfera armilar, e aqui isso aqui é chamado o Zodíaco, então algumas estão reconhecidas por letras monetárias, então olha aqui, veja essa aqui, tá vendo, tem uma letra R, do Rio de Janeiro, e tem esse carimbo aqui, diferente aqui, que essa moeda é do Reino Unido, quando o Brasil deixou de ser colônia, passou a chamar Reino Unido, com a vinda de Dom João VI, com a família Real pro Brasil, Brasil, e essas moedas, o padrão dela, é padrão medalha, tá, a gente pensa que é reverso invertido, aqui ó, 1819, tá, essa moeda, já essa daqui, foi cunhada na casa de Lisboa, de Portugal, tá, também foi no padrão, medalha, então, essa aqui é mais antiga, 1776, tá, X-Régio, de cobre, então também no padrão medalha, então como é identificada essa moeda aqui, quando ela foi cunhada no Brasil, a letra monetária vem aqui, letra R, letra B, a letra B de Bahia, eu vou abrir o catálogo, vou mostrar os valores de algumas moedas, dessas pra vocês, elas são fininhas assim mesmo, tá, essa aqui de 1776, essa aqui de 1819, essa aqui do Brasil colônia, essa moeda que veio de Portugal, da casa da moeda de Lisboa, essa aqui do Brasil, Reino Unido, do Brasil, são moedas com mais de 200 anos, foi antes do império, que o império começou em 1822, então vocês tem uma ideia, o símbolo era até diferente, que é o símbolo do Brasil colônia, as armas do Brasil colônia, tá, a data aqui, 1645, 1818, depois, Reino Unido, ficou pouquinho, ó, 1818 é 1822, tá, você tem que aprender a identificar isso aqui nas moedas, no desenho das moedas atrás, e aqui, o império, 1822, tá, 1889, de lá pra cá, a república, vai ver que essa moeda aqui, ó, foi, letra B, foi cunhada na Bahia, nesse período do Reino Unido, só teve cunhagem no Rio de Janeiro, na Bahia, e as que vieram da casa da moeda de Lisboa, a partir de 1822, aí teve mais casas de fundição, aí teve moedas com a letra G de Goiás, com C de Mato Grosso do Sul, com M de Minas Gerais, com a SP de São Paulo, tá, eu vou mostrar no cartão algumas moedas, como eu não vou tampar, né, papelzinho, vocês vão ver as mais valiosas e as menos valiosas, então aqui, ó, as primeiras, ó, Xres, então tem uma moeda aí sem data, tá, a data sempre tá aqui embaixo, tá, então elas têm esses valores aqui, isso aqui é uma moeda antiga, vale BC, MBC e soberba, não vamos nem falar sobre flor de cunho, tá, bom, esses três valores aqui, então a sem data, ela tem esse valor aqui, ó, então aqui já tem uma moeda super valiosa, tá, aqui é uma da Bahia, 1732, com a letra B da Bahia, tá, aí, BC vale mil reais, MBC dois mil reais, mais soberba, quatro mil reais, aqui tem a moeda da Bahia, de mil setecentos e quarenta e oito, muito valiosa, vale mil, BC, também dois mil MBC, quatro mil soberba, tá, e, ó, dá pra ver aqui, ó, a letra monetária da Bahia, Xres, e tem ela com carimbo de escudete, que já aumenta um pouco o valor, tá, as moedas que tem um carimbinho aqui do lado, aqui tem outro, de mil setecentos e cinquenta e tem, com dois valores, tá, procura na moeda isso aqui, ó, onde você escreveu a palavra Brasil, tá, só o Brase, não tem a letra L, tá, mil setecentos e cinquenta e quanto vale uma moeda dessa aí? Mais de dez mil moedas soberba, e a de mil setecentos e cinquenta e dois, também todas da casa da moeda de Portugal, tá, tá vendo, sem letra monetária, mil e duzentos BC, três mil e quinhentos, MBC, seis mil e quinhentos soberba, então agora vem o pulo do gato, falar pra vocês, quando houve a mudança, quando o Brasil se tornou independente há duzentos anos, em mil oitocentos e vinte e dois, existia muito ouro no Brasil, tá, então, se preocuparam muito em fazer moedas da coroação, várias moedas de ouro, pros grandes latifundiários, pros grandes barão do café, balões do café, pra ser doada lá pra fora, então essas moedinhas aqui, que é do povão, de circulação, foram que meio que esquecidas, aí o que fizeram? Até criar essas moedas aqui, ó, grossona, de cobre também, de dez réis, de vinte réis, de quarenta réis, de oitenta réis, o que fizeram? Muitas dessas moedas foram carimbadas, vieram a impressão, carimbaram as moedas começando por oitenta réis, então quem tiver essas moedas, mesmo não estar dando em boas condições, com carimbo de oitenta réis, pode ser a, a x réis, a, porque a x réis é dez réis, dois x, vinte réis, né, teve a xl, quarenta réis, xll, de oitenta réis, então todas essas moedas, elas foram carimbadas, carimbo de oitenta réis, essas moedas são verdadeiras fortunas, então tá aqui, ela recebe o carimbo aqui de oitenta réis, tá vendo, dá pra ver, e aqui o carimbo de escudete atrás, então essas moedas, ó, tudo de oitenta réis, ó, sobre xl, lxxx, xx, x réis, então moedas que valem aí, acima de quatro mil em estado BC, pessoal, só, tá vendo, não tô falando de flor de cunha, esquece flor de cunha, moedas que circularam, o povão, então é um vídeo pra você ver algumas vezes, compartilhar, máximo de vezes, e, não acredito que, é, sempre tem alguém que não gosta, né, e geralmente o cara que não gostou, é porque ele não viu tudo, então muito obrigado a você que chegou até aqui, fiquem todos com Deus, é um ótimo final de semana pra todos vocês, muito obrigado, e mais uma vez não esqueça aquele like, daquele joinha, pessoal. E aí